Olá, boa noite. Boa noite, queridos amigos. Boa noite, Carol. Seja bem-vinda. Carol, como sempre, a primeira a entrar nas nossas lives. A gente fica muito feliz, viu, Carol? Muito feliz com a sua presença, estar sempre junto conosco, participando. Maria da Conceição também. João Carlos, Babi. João Carlos, que hoje debutou na live da Babi. Parabéns, viu, João Carlos? Está muito bom e fico feliz que você está começando a criar coragem para entrar para esse mundo, para esse mundo das lives. Tudo bem com vocês? Como que passaram? Vou fixar o comentário, querida. Um segundo. A minha chefe é fogo, gente. João Carlos, você viu a minha chefe? Como que é? Ei, João Carlos. Boa noite, Morgana. Seja bem-vinda. A minha chefe é embarcação cerrada. Boa noite, Wilton. Boa noite com Jesus. Seja bem-vindo. Gratidão pela maravilhosa live de ontem. Foi muito gratificante poder participar dessa live interativa com a Rosana, com o Alexandre, com você. Foi muito bom. Agradeço de coração o convite. E esterno aqui a todos para acompanharem também o perfil do Wilton, nosso querido amigo. Vou tirar aqui a música para a gente ficar um pouco mais tranquilos. Boa noite, Alessandra. Tudo bem com você? Seja bem-vinda. Então, gente, vocês passaram bem final de semana. Espero que sim, né? Que a gente tenha conseguido passar... Minha chefe não dá trégua, João Carlos. Você viu, né? Ó, marcação cerrada. Mas agradeço ela de coração. Essa menina é um tesouro de... que nós descobrimos aí, né? Nas redes sociais. E olha só que trabalho maravilhoso que a Babi vem fazendo, tanto no Taperinha, tanto no Ser Espírita, como também no Encontro Espírita. Babi é maravilhosa. É uma querida do coração. Assim como todos vocês que vêm a estar com a gente também, né? E, então, deixa eu ver uma coisa aqui. Opa, quase que eu... Peraí que cancela, senão eu fecho o... Senão eu fecho a live aqui. Já viu, hein? Tá louco. A gente tem esses percalços, né? A gente vai vivendo e aprendendo. Então, nós estamos na segunda-feira e na sexta-feira eu fiz uma postagem, né? Do bilhete que o Jerônimo mandou pro Chico Xavier. E hoje nós vamos dar um bilhete que o nosso querido Jerônimo mandou pra nada mais, nada menos que a mãe do Chico, Dona Maria João de Deus. É uma bênção, né? É poder... Quem assistiu o filme do Chico vê que mulher, que mulher excepcional, né? Ela é elsta, ele coordena com força o filme. Você tá dizendo... Boa noite, Gabriela. Seja bem-vinda. Você tá falando da minha chefe? Boa noite, Cris. Seja bem-vinda. A minha chefe, Babi, que você tá falando, João Carlos? Mas é uma querida do coração. Assim como todos vocês, a gente fica muito feliz de estarmos uma noite iluminada a todos, com certeza. Assim desejamos e assim rogamos a Jesus que ele nos conceda essa noite abençoada a todos nós. João Carlos, e por falar na minha chefe, né? Nós temos uma... Nós vamos estar, a Luísio e Babi, em dose dupla neste final de semana. Sexta-feira, a Babi vai estar aqui com a minha convidada, conversando sobre um tema muito interessante, que ela que escolheu, inclusive, deixo achar o título aqui, o que são as lágrimas, o que são as lágrimas. Na sexta-feira, a minha chefe vai estar aqui comigo. E no sábado, eu vou estar no perfil Ser Espírita, da minha chefe, né? E ela vai me dar uma lição, um puxão de orelha, como sempre, né? Falarmos sobre tolerância. Olha só, é aquilo que eu falo, paciência, tolerância e disciplina. É as metas que a gente tem para seguir nesse período, com certeza, porque realmente, sem a paciência, sem a tolerância e sem a disciplina, a gente não consegue progredir de forma alguma. Tanto que a base, né, dos conselhos que Emmanuel passou para o Chico era disciplina, disciplina e disciplina, né? E é assim mesmo que funciona. Se nós quisermos empreitar qualquer jornada, se nós não tivermos paciência, se nós não tivermos perseverança... A Martieli chegou, nem vi a Martieli chegando. Boa noite, Martieli, seja bem-vinda. O que que ela não acredita? Que eu perdi esse comentário da Martieli? Da tolerância? Eu já falei pro João Carlos na live, né? Meu nome é paciência, sobrenome tolerância. Tem mais um apelido, zero, né? Tolerância zero. Não, nem tanto. Nem tanto. A gente tá justamente nessa jornada pra gente desenvolver. É como aquele filme, né, do A Volta do Todo-Poderoso. Quando você pede a Deus, você pede paciência, ele te dá a oportunidade de falar, de ter a paciência ou a oportunidade de trabalhar sobre paciência. Exatamente, Martieli. Tolerância de novo. Então significa que eu ainda não consegui superar esse meu... É igual a gente fala no Evangelho no Lar. Você vai fazer o Evangelho no Lar, você abre por acaso, né? A gente abre o Evangelho no Lar por acaso. Aí você fala, nossa, esse Evangelho tá viciado. Só cai pra falar de paciência, né? Boa noite, Hélio. Seja bem-vindo. Só sai pra cara de paciência. Tá viciado, né? Aí você vai e compra o Evangelho novinho. Comprou o Evangelho novinho porque aquele já tava viciado. Se abria, só caía na paciência, só caía na paciência. E aí que você vai abrir o novo, vai cair aonde? Paciência. Boa noite, Natália. Seja bem-vinda, querida. Então é assim. Enquanto a gente não aprende a lição, a lição se repete. E a gente tem que aprender com a prática. A prática, desenvolver a tolerância, desenvolver a paciência. E a gente tem que pensar sempre na nossa saúde emocional. Além da nossa saúde física, nossa saúde emocional. E eu costumo falar duas frases. Não são minhas, mas eu gosto de repeti-las. Se custa a sua paz, é caro demais. E você quer ser feliz ou ter razão? Eis a questão. Muitas vezes a gente quer ter razão a todo custo. Todo custo, né? Só que pra ter razão, a gente vai perder a nossa paz de espírito. Então, o que que importa mais? Sobretudo, neste momento, o que mais nos importa? Eu falo que as duas, dois maiores tesouros que nós podemos ter na vida hoje é saúde, física, mental e espiritual e paz de espírito. Não tem preço, gente. Se você tiver saúde, se você tiver paz de espírito, o resto, a gente toca. A gente leva tranquilamente. Boa noite, Hilda. Seja bem-vinda. Então, vamos ver que bilhete que o Jerônimo mandou para a mãe do nosso querido Chico Xavier. O bilhete a Dona Maria João de Deus. E quem assistiu o filme, né? Veu a presença marcante, né? Como foi retratado a presença da mãe do Chico, ele ainda pequeno e que presença marcante aquela artista interpretando a mãe do Chico. Ele vai dizer assim, ele já começa com um não. Não, Dona Maria, eu não consultei a família espírita do Brasil se poderia escolhê-la para a nossa mãe do ano, mas creio que se eu fizesse todos aplaudiriam a ideia com sublime encantamento. Muito interessante. Ele está dizendo que ele não consultou a família espírita do Brasil, brasileira, para saber quem seria a mãe do ano, mas se ele fizesse, todo mundo ia aplaudir de pé, na verdade, né? Boa noite, Marquinho. Seja bem-vindo. Com sublime encantamento, este... Ah, foi Letícia Sabatella. João Carlos, você é o meu... o meu... como é que eu diria? Meu ponto eletrônico presencial, João Carlos. Você é fantástico. Quando você está com a dúvida e com uma pergunta, João Carlos, vai rapidinho, ó. Letícia Sabatella que interpretou a mãe do Chico. Tá vendo? Fantástica a interpretação dela. Uma presença pequena, mas marcante, né? Mas marcante. E olha que singeleza nessa frase agora. É, você é nerd, João. Boa noite, eu, Denise. Seja bem-vinda. Ele vai dizer assim, ó. Certamente, não vou biografá-la. Primeiro, porque não tenho recursos literários para fazê-lo. Agora, então, essa aqui é terrível agora, gente. Primeiro, ele fala que ele não tem recursos literários para fazê-lo. E a gente conhece, já lendo algumas dessas mensagens do Jerônimo, e aí vocês vão ver, inclusive, na última live que nós vamos fazer desse livro, Escalada de Luz, quando a gente for fazer a leitura e comentário de Cantiga. Que poesia? Que literatura? E ele fala que ele não tem recurso literário para biografar a mãe do Chico. E aí, olha só. Segundo, porque um batáquio não pode dissertar sobre uma estrela, né? Um sapo, uma rã, não consegue dissertar, escrever sobre uma estrela. Olha a singeleza que ele se compara na condição de um batáquio, né? Um sapo, uma rã, uma perereca, qualquer desses anfíbios, né? E para poder dissertar sobre a grandeza dela como uma estrela. E ele continua dizendo, sei que a minha gratidão pela senhora é infinita e mais aumenta quando penso no seu berço pobre, na sua vida honrada e na sua têmpera de heroína que concruenta as batalhas da vida, sempre sobre manter inabalável fé na providência divina. Inabalável fé na providência divina. Olha que engraçado, né? Ele tem uma gratidão enorme pela mãe do Chico. Bom, fazendo um retrospecto, o que a gente pode dizer? A mãe do Chico partiu para o plano espiritual quando ele era pequeno ainda. E o Jerônimo era mais novo do que o Chico, né? Então, se ele era mais novo que o Chico, o Chico nasceu em 1910, o Jerônimo em 1939. Então, entre o e o teria 29 anos de diferença. Então, obviamente que o Jerônimo não conheceu a mãe do Chico encarnada. Mas, olha só que gentileza que ele tem. A minha gratidão por ela é infinita pela mãe do Chico, né? E aí ele vai colocar em relação aos filhos. A sua numerosa prole era o seu maior tesouro neste mundo. Suas lágrimas ocultas, suas desconhecidas aflições, seus anseios de mãe só eram testemunhados por Deus. Olha lindo, né? Muito lindo. Porque realmente, né? Imaginem a situação da mãe do Chico lá atrás, quantos filhos passar por situações de dificuldade, depois tendo partido para o plano espiritual, deixando todos os filhos aqui e aí toda aquela situação que o Chico teve que passar pela madrinha, até que ele foi para outra casa. Nossa, que situação, né? Que a gente for pensar. Imagina uma mãe vendo um filho sofrer, passando por aquelas dificuldades que o Chico passou. E hoje ele vai dizer assim, hoje sabêmo-la como mensageira do Senhor e servidora incansável entre as esferas superiores. Certamente, né? Certamente. A mãe do Chico, a gente viu pelo filme, foi muito bem retratado, por sinal, quando ele coloca, né? Que ela está já num estágio muito mais avançado, muito mais avançado. E quando ele coloca assim, né? Uma mensageira do Senhor e servidora incansável entre as esferas superiores. É o detalhe que o Jerônimo assistiu o filme. É verdade, João Carlos. Não assistiu, mas ele tinha muito contato com o Chico, viu? Tinha muito contato. Eles tinham uma amizade muito grande, viu? E aí ele vai arrematar um parágrafo também fantástico que eu falo. Não conheci todos os seus filhos, mas bastou-me conhecer nosso querido Chico para imortalizá-la em minha memória. Então, olha, conhecendo o que o Chico representava na condição de espírita, de cristão, dessa pessoa desprendida, desse trabalho que ele fez fantástico de assistência a tantas e tantas pessoas que o procuravam, desde os artistas até as pessoas mais simples, mais humildes, procuravam e lhe atendiam, assim. É claro, né? Chega um ponto que, se você deixar, vira aquela situação. A multidão toma conta. Todo mundo quer tocar, mais ou menos como acontecia com Jesus. E a gente tem que ter uma fé um pouco mais raciocinada nesse sentido, né? Você não tem que tocar na pessoa, você não tem que chegar lá, rasgar as roupas da pessoa, como às vezes acontece com os grandes artistas, né? Mas ele fala assim, então, que ele não conheceu todos os filhos dela, mas apenas conhecendo o Chico, imortalizou-a na sua memória. Ele vai continuar dizendo, Sei que o presente mais importante para o seu coração é nos tornarmos mais fiéis ao Cristo de Deus, entregando-nos sem reserva a prática da caridade. Então, o que ele está falando, né? Que se nós tivéssemos que dar um presente à mãe do Chico, à dona Maria João de Deus, qual seria o presente mais importante que cada um de nós poderíamos doar a ela? Tornarmos mais fiéis ao Cristo de Deus, entregando-nos sem reserva a prática da caridade. Então, a prática da caridade, gente, é uma coisa difícil de se adquirir. Eu falo assim, a caridade no ponto de vista real, autêntico. Não aquela caridade que a gente faz, às vezes, para se livrar de um pedinte, a caridade que você faz porque uma determinada entidade está pedindo uma ajuda, um recurso financeiro, então você vai fazer... Isso, gente, desculpe, é importantíssimo, mas chama-se filantropia. Você ajudar a tua casa espírita numa campanha de arrecadação de cestas básicas para as famílias carentes não é a caridade. É filantropia. Você está fazendo nada mais que o seu dever social. A caridade é uma coisa muito mais abrangente. E a gente ainda não conseguiu ter abstraído dentro da gente esse preceito mais amplo que a gente poderia dizer da caridade. A caridade plena, absoluta. A caridade que a gente fala, no Evangelho está muito claro, a caridade da esmola é a mais fácil de se fazer. Agora, a caridade da boa palavra, de calar uma palavra, às vezes, quando alguém lhe ofende, quando alguém lhe provoca. A gente precisa tomar cuidado de compreender que, às vezes, aquele irmão que vem nos agredir, nos ofender, ele está passando por uma situação difícil. Está, às vezes, numa situação que a gente não consegue avaliar. E, hoje em dia, eu falo assim, a gente tem que ter muita tranquilidade, muito bom senso no conversar com as pessoas. Porque as pessoas estão, assim, no limite. Ninguém esperava que essa pandemia, ninguém encarnado, é claro, tá? Fosse durar tanto tempo. Que fosse vir a segunda onda, embora, se a gente fizesse o estudo histórico da gripe espanhola, a gente saberia exatamente que passou três ciclos, não é? Três, não ciclos, desculpa, esqueci o nome agora. Esqueci, mas... Três ondas, desculpa, são três ondas. Então, quando a gente não imaginava que fôssemos passar por essa segunda onda ou por uma terceira e sabe lá quando que vai passar. Então, as pessoas começam a chegar no seu limite. E, quando elas chegam no limite, passando por situações difíceis, acabam, muitas vezes, explodindo. O João Carlos colocou a famosa... o famoso BIP. Qual o conceito, né? Que Jesus entendia... Que os Espíritos perguntaram... Kardec perguntou aos Espíritos qual o conceito de caridade segundo entendia Jesus. E a resposta foi benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão incondicional das ofensas. Que é o grande... a benevolência, né? Se a gente fosse pensar querer o bem, fazer o bem naturalmente, não porque eu vou fazer o bem porque eu vou ter um espaço reservado, vou adquirir bônus horas para o plano espiritual, se eu habitar o nosso lar ou qualquer colônia espiritual. Não por isso, mas ser automaticamente bom. Ser bom por natureza. Não bom por não errar. Não bom por não fazer o mal. Mas bom naturalmente. Indulgência. O que seria indulgência? Compreender que o outro, nosso irmão, que errou, que está, às vezes, numa situação difícil, que, às vezes, lhe ofendeu, que, às vezes, lhe criticou, que, às vezes, te deu uma resposta torta. Você foi falar, ah, a pessoa soltou o abecedário inteiro e mais o infinito de números nas suas costas. E aí você faz um simples comentário, recebe críticas como se você tivesse... Você perde até o... Mas você tem que entender, colocar-se no lugar do outro. E quando a gente é indulgente, melhor que a gente seja indulgente com a imperfeição do próximo do que precisasse que o outro fosse indulgente com as nossas imperfeições. E o perdão incondicional das ofensas? Olha, isso é difícil. Claro que é difícil. Ah, mas eu não esqueço. Claro, né? Você, felizmente, você tem memória. Agora, permitir que aquela situação pretérita continue te perturbando o momento presente já é um pouco de falta de inteligência. É falta de inteligência. Ah, mas é difícil. Sim, ninguém está dizendo que é fácil. Se fosse fácil, a gente já tinha nascido o Espírito puro. Já altamente evoluído, juntamente com Jesus, ou então, como as pessoas falam, já nasci anjo, né? E aí estaria tocando arpinhas lá no céu. Não é assim. Nós estamos aprendendo e todos nós estamos no processo de aprendizagem. A gente não é aqui melhor que ninguém, não. Muito pelo contrário. A gente se vale desses momentos, dessas lives, para que a gente possa ouvir melhor aquilo que a gente fala. E eu sempre digo, tá, gente? Ouvir o que eu falo, tá bom. Beleza. Agora, o mais que reverbera bastante na gente é quando eu, tendo falado uma determinada situação e alguém numa outra live fala, ah, como o Aloysio falou isso, a cobrança parece que é maior. Faz assim, como se pegasse um sino, né? Daqueles de igreja aí, tacasse um badalo e colocasse na tua cabeça em cima, né? Aquilo fica reverberando o tempo todo. Peraí. Então, a gente tem que aprender nessa caminhada, nessa jornada evolutiva, isso que a gente está fazendo aqui. Ninguém é melhor que ninguém, viu, gente? Claro, né? Tem os espíritos mais evoluídos. 886, João Carlos, eu sou... Eu já falei, João Carlos. Agora eu aprendi uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 100 que eu fiz o estudo ontem da escala espírita. Mas eu sou... João, eu sei a 1, a 4, 5, 9 e a 919, tá? Aí você vai falando. Ou isso daí está na 886? Se for, você só coloca ok, só para eu saber. Meu Livro dos Espíritos está ali dentro. Mas, ô, João Carlos, eu vou ter que começar a fazer as minhas lives com o Livro dos Espíritos do lado aqui com você, viu? Você vai falando e eu vou abrindo aqui para a gente não tirar dúvida que você é o nerd, como você se intitulou. E que bom que temos você aí para dar o suporte para a gente. E, ó, quem quiser conhecer o João Carlos, assista a live da Taperinha de Jesus de hoje. Ele fez a prece de encerramento da live da Babi. Foi muito bom, viu? João Carlos, você é igual, na minha opinião, você é igual o Carlos, marido da Natália. O Carlos veio quietinho e todo mundo ficou impressionado com o conhecimento dele, com a tranquilidade de falar numa live, do conhecimento que ele teve também falar aqui com a gente. Que bom que logo, logo você vai estar no encontro espírita. Aí a gente vai... Nós não vamos tricotar na sua live, viu, João Carlos? Pode ficar tranquilo. A gente só gosta de tricotar na live da Babi, né? Mas vamos lá. E aí ele vai continuar dizendo aqui, né? Sei que a senhora se encontra assistindo a todos os infortunados ocultos. E com certeza, né? Quanto maior a evolução de um espírito, quanto mais ele evolui, quanto mais conhecimento, quanto mais luzes espirituais ele vai tendo, mais trabalho, gente. Mais trabalho. Ah, que titulou de nerd foi a Martiel. Tá bom, mas a gente permite. João Carlos, é um nerd do bem. Nerd espírita. Se bem que a gente já tem um espiritista nerd. Você poderia lançar um perfil, João Carlos. O nerd espírita. Fica parecido com o espiritista nerd, mas aí, ó, tá bom? Fica a dica. E aqueles que quiserem criar um perfil, coloque espírita que vocês vão ver só. Logo, vocês estão batendo mil seguidores. É verdade, já a gente faz uns testes e a gente percebe que quando tem o espírita no nome, no perfil, ele tem o algoritmo fluir mais rápido. Não sei porquê, como é que funciona, eu não sou da área, mas eu já percebi isso. Então vamos lá. Então, olha, sei que a senhora se encontra assistindo a todos os infortunados ocultos. Então, quanto mais a gente vai evoluindo na condição de espírito, mais trabalho nós vamos tendo. Pode tudo, João Carlos. Pode plágio, plágio de espírito. Tem um monte aí. Deixa até usar o meu. Se você quiser usar, pode pôr. Reflexões Espíritas Nerd. Mas vamos lá. E aí ele vai finalizar dizendo assim. Eu peço perdão se na minha obscuridade nada tenho de especial para ofertar. Mas receba, mãe querida, o meu singelo buquê de orações, onde rogo a Santa Mãe de Jesus que a abençoe hoje e sempre. O seu filho pelo coração, Jerônimo. Que lindo, né, gente? Que lindo. Ele se autoadotou irmão do Chico, filho de Dona Maria João de Deus. Que bonito. E que bilhete, né? A gente fala, parece um bilhete tão singelo. E eu quero agradecer o João Carlos também, que o João Carlos tem feito a repostagem, né? A publicação. Ele fez o bilhete ao Chico Xavier, né? E fez hoje também a postagem no perfil dele, do bilhete à Dona Maria João de Deus. Boa noite, Regina. Seja bem-vinda. E para nós não perdermos o mesmo intuito que a gente vem falando, que a gente está trabalhando desde sexta-feira, amanhã nós vamos trazer uma história ligeira. Essa história ligeira, a gente já que falou o bilhete que o Jerônimo fez para o Chico, nós falamos na sexta. Hoje nós falamos o bilhete que o Jerônimo fez para a mãe do Chico, a Dona Maria João de Deus. E amanhã, terça-feira, nós vamos estar contando uma história ligeira. E essa história ligeira, nada mais, nada menos, é uma história que ele conta da mãe dele, da mãe do Jerônimo. é muito bonita e é tocante também, aliás, como tudo que o Jerônimo coloca aqui para a gente. Então, amanhã nós teremos a história ligeira. Flavinha chegou agora, estava no seu estudo. Bem-vinda, querida. Terminamos de contar, de ler o bilhete que o Jerônimo fez para Dona Maria João de Deus. E amanhã, nós vamos estar contando, falando a história ligeira, quer dizer, ligeira, porque ela é rápida, né? Sobre a mãe do Jerônimo, tá? Sobre a mãe dele. Então, fica aí o convite para todos estarem aqui com a gente, batendo esse papo gostoso e agradável com todos vocês. Então, deixa eu falar de novos recados. Na sexta-feira e sábado, Aloysio e Babim dose dupla, né? Sexta-feira, a Babi vai estar aqui comigo. Nós vamos ver uma mensagem do Jerônimo que são as lágrimas. Sexta-feira, às 22 horas, vai ser uma live que vai explodir corações para todos os lados, né? João Carlos pediu para colocar o filtro dos coraçõezinhos, mas a gente, se eu não conseguir, a Babi põe só para fazer um pouco de encanto. A Babi é uma querida do coração, assim como a Flavinha, Martieli, João Carlos, todos vocês aí que nos acompanham, desculpe, a Carol, a Maria da Conceição, todos vocês aí que estão sempre com a gente. é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês esses momentos. Eu falo que o que nos mantém assim serenos, tranquilos são essas lives. Crise de labirintite ao vivo. Vamos lá, Flavinha, vamos ver. Aí a gente vai, a gente derruba o celular, faz aí o auê da nossa querida. Mas a Babi é muito joia, muito joia. E logo, logo nós vamos ter João Carlos, se não me engano, acho que é dia 29 de abril, João Carlos estreando no Encontro Espírita. Olha só, gente, vai estar fantástico. Então, na sexta-feira, a Babi vem aqui no meu perfil às 22 horas e no sábado a gente de novo, só que aí eu no perfil dela lá nós vamos falar sobre um tema que eu ainda não fui aprovado, o tema chamado tolerância. Tolerância, né? Tá certo. Então, gente, qual que é a nossa meta, né? Pra gente trabalhar paciência, tolerância e disciplina. E já que tá falando paciência e tolerância, né? Quando a gente fala a questão, uma questão muito próxima da paciência e da tolerância é suportar. E às vezes a gente fala assim, ah, eu suporto tal pessoa, eu não aguento tal pessoa, mas eu suporto ele, vai. aquele chefe, aquele companheiro de trabalho, aquele familiar, né? Que você tem às vezes que você fica, né? Que fica travado, né? Então você, ah, eu suporto ele. Sabe o que é suportar? Não é nesse sentido que a gente entende. Suportar é dar suporte, dar apoio, dar base. E isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil. Porque aí você tá dando de si. Você tá dando de si. E aí eu lembrei até aquela historinha, né? Que a mulher vivia reclamando pro Chico. Já contei aqui, mas é sempre bom quando a gente liga um assunto. E a mulher vivia reclamando pro Chico que ela não aguentava o marido. Não aguentava o marido, o meu marido é assim, assim, assado. E o Chico, minha filha, tenha paciência, suporte. Cada vez que ela ia reclamar, o Chico mesmo, tenha paciência, suporte, né? Tenha paciência, suporte. Boa noite, Jorge. Seja bem-vindo, querido. Estamos terminando já a live, mas ela vai estar salva aí. Aí ele chegou, então, um belo dia, ela chegou toda alegre e feliz lá pro Chico. Chico, cumpri a minha missão. Cumpri. Meu marido morreu, pronto. Tô livre. Tô livre. Tá. Então, minha filha, nessa encarnação, você aprendeu a suportá-lo. Agora, na outra, você vai voltar com ele pra aprender a amá-lo. Então, reconcilia-te com os teus adversários enquanto estás com ele a caminho. Né? Quem não tem? Teu chefe, teu companheiro de trabalho, algum ente querido, porque nós não somos uma família espiritual. Nossa família encarnada, ela tem muito... O João Carlos gosta de chupar manga, mas não da camisa. Então, mas aí que tá. A família espiritual é a grande família universal que todos nós teremos, que seremos no futuro. Então, o amor que você tem por uma pessoa que você tem uma afinidade incrível, esse amor, esse carinho, esse aconchego que você traz, que você nutre por alguém, esse amor, ele vai ser extensivo a todas as pessoas. Por isso que, às vezes, a gente vem numa família, vem uma determinada pessoa com uma determinada situação adversa, que é aquela pessoa que você não... Olha assim, meio atravessado. Às vezes, você tem um irmão que você se dá maravilhosamente bem. E, às vezes, um outro que você engole ali, e parece que é aquela pessoa que te provoca e testa a tua paciência. E o outro não, o outro ali parece um anjo, um anjo encarnado. Mas são assim, são as nossas provas, as nossas dificuldades do caminho. E eu costumo sempre dizer que quando a gente quando a gente como é que fala? Quando a gente vem para a Terra, nós somos todos aquelas pedras pontiagudas, sabe? Sabe as pedras que usa para fazer o asfalto? Aquelas pedras de basalto? Todas pontiagudas. E se a gente bater a mão ali, bater a perna, alguma coisa, vai cortar bastante? Clarinha, boa noite, seja bem-vinda. Então, nós todos somos essas pedras pontiagudas e somos colocados juntos, somos colocados juntos. Imagina, essas pedras no atrito, vai uma batendo na outra, vai batendo na outra e nesse choque, nesse atrito, vai quebrando as pontas. Elas vão ficando mais roliças, mais arredondadas, então não não ferem tanto. No entanto, não ferem tanto, no entanto, o que acaba acontecendo? Elas vão dilapidando, vão lapidando as pontas, vão deixando-as mais roliças. A nossa meta não será ainda, estamos longe de sairmos daqui como um brilhante, como uma pedra especial que vai refletir a luz. Mas se a gente conseguir sair desta encarnação, pelo menos como um pedregulho, roliço, sem pontas, sem arestas, já teremos feito um grande progresso espiritual. Pensem bem nisso, que esses atritos, eles são importantes, porque da mesma forma que eu cutuco o outro, o outro também me fere, vai me ferindo e vai batendo pontas com pontas e vão quebrando essas pontas. E a gente vai ficando mais roliço, vamos ficando mais maleáveis, mais flexíveis, por isso que é importante desenvolvermos essa compreensão que aquelas pessoas que nos magoam, nos ferem, elas estão nos auxiliando no nosso processo de evolução espiritual. Então agradecermos, sim, as pontadas, as flechadas, as pontiagudas da vida que a gente vai encontrar pelo caminho. E na verdade é aquela questão, né? No nosso caminho certamente vai ter uma pedra e não estamos aqui parafraseando Carlos Drummond de Andrade, não. Mas essa pedra, ela será proporcional ao tamanho da nossa capacidade de superá-la. O que não dá para falar é sentar e ficar olhando para a pedra. Se eu ficar parado, independentemente do tamanho da pedra, não vai acontecer nada. Vou ficar parado, ali é a pedra no meu caminho. mas conforme eu me propor a analisar aquela dificuldade, aquela pedra que foi colocada no meu caminho, pensar numa possibilidade de contorná-la e aí a gente faz o paralelo com o rio, porque o rio atinge os seus objetivos porque ele aprende a contornar os obstáculos. Que no primeiro obstáculo ele parasse jamais chegaria ao mar, jamais atingiria o seu obstáculo. E isso acontece com a gente. Se não prestarmos a devida atenção, se não tomarmos o devido cuidado, a gente para na primeira dificuldade. Só que conforme nós vamos vencendo as dificuldades, mais vamos ficando fortes. E aí as dificuldades maiores não seriam tão difíceis porque já superamos as menores. Então, quando surgir uma pedrinha no caminho, não queira pura e simplesmente pular. tente entender o que está fazendo aquela pedra na tua vida. Qual a razão dela? Se é para parar as tuas arestas, se é para te trazer um crescimento. O João Carlos tropeçar, tropeçar, mas não se apegar à pedra. Verdade. Tem gente que fica agarrado, fica agarrado na pedra e não se solta. Muitas vezes, imaginemos uma situação, você foi lançado no rio caudaloso e aí o que acontece? Você fica preso ali com medo de enfrentar a correnteza e fica muitas vezes agarrado às pedras, fica agarrado e você não vai para frente. Só que acontece, se você se soltar, tiver a coragem de se soltar, você pode sim se machucar porque vai ter outras pedras cascalhos pelo rio, mas com certeza ele vai te levar a outra margem, uma margem segura onde você, apesar das dores, dos ferimentos, vai conseguir atingir o outro lado da margem. É a nossa jornada evolutiva, é o nosso caminho. Pedras, espinhos, dificuldades, todos teremos. Agora, o que importa é como passamos por elas, como vamos passar pelas dificuldades. E dificuldade, como Jerônimo pode dizer, ele é catedrático, passou por muitas dificuldades. Sabemos, sim, que são resgates de encarnações que ele já teve. Não veio pura e simplesmente eu quero toda essa prova porque eu sou um espírito evoluído. Não, ele veio resgatar prova, sim, sabia do resgate, sabia das existências anteriores dele e que nem a gente fala, não vamos não ficar pensando o que ele fez em outras vidas, que nem a gente, não vamos ficar pensando o que nós fizemos. Mas o que eu posso fazer daqui pra frente? considerando que esta é a nossa melhor roupa, a nossa melhor encarnação, o que eu posso fazer daqui pra frente? Parar, chorar, ou tomar uma inspiração profunda e caminhar, seguir em frente. Essa é a nossa meta, de todos nós. Então, amigos queridos do coração, as nossas reflexões da noite, nós vamos agora passar para as nossas preces, para as nossas vibrações, como sempre a gente faz, a gente pede para aqueles que se sentirem confortáveis, pegar um copo com água pra fazer as nossas vibrações, também pedir para aquelas pessoas que estão necessitadas de prece, aqueles que partiram para o plano espiritual, aqueles que estão em dificuldades de emprego, passando fome, e muitas pessoas estão em dificuldade, sim. É o momento, então, da gente fazer não só a nossa prece por essas pessoas, mas fazer a nossa parte, auxiliar de alguma forma. Isso é importante. Então, vamos lá? Convido, então, a todos. Convidamos, então, a todos para fecharmos os nossos olhos, ficarmos numa posição confortável, tomarmos uma inspiração profunda, e soltar lentamente o ar. E, neste momento, ouvindo os acordes desta melodia que embala os nossos corações, nós vamos dirigir até a presença de Jesus, o nosso Mestre, o nosso Irmão Maior, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando. Ele mesmo disse, vem de todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei, vem de todos vós, reunidos em meu nome, pois, estando reunidos em meu nome, estarei convosco. E como é bom contar com a presença do nosso Mestre Jesus neste momento. E nós vamos conversar com ele, como conversamos com um amigo querido, falar para ele, Jesus querido, amigo de todas as horas, aqui nos encontramos reunidos neste momento para rogar que possam abençoar a cada um de nós que está aqui nesta live, cada um de nós que virá depois assistir a qualquer momento que for, que esta energia desta live, deste momento, possa amparar cada coração querido, cada um de nós possa abençoar os nossos familiares, os nossos lares, aquelas pessoas que nos pediram preces, que estão doentes, que estão acamadas, que estão nos hospitais, ampara o Senhor, ampara também os médicos, os enfermeiros, os atendentes que estão na linha de frente, que não medem esforços para amparar cada coração aflito. Socorre, amigo querido, esses irmãos que estão partindo para o plano espiritual, irmãos do nosso país, de toda a humanidade terrena, como que se fosse um desencarne coletivo, mas sabemos que há uma equipe grande espiritual ampará-los e que não cai uma folha da árvore sem que nosso pai o permita. dá, Senhor, consolo àqueles que aqui restam, dá-nos também, Senhor, a Tua paz, a Tua serenidade. Auxilia, Senhor, os desamparados da sorte, os sem teto, que não têm o lar, ampara também, Senhor, os velhinhos, os órfãos, ampara os presidiários e aqueles irmãos perdidos nas drogas e nos vícios. Enfim, Senhor, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, Sua mão, amiga, possa amparar a cada coração. e assim, certamente, Senhor, cada um de nós traz ainda no seu íntimo um pedido muito particular a ser feito, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Rogamos ainda a equipe médica espiritual na pessoa de Doutor Bezerra de Menezes, esse companheiro querido que partiu para o plano espiritual no dia de ontem, que se comemorou o seu desencarno, mas que tão querido que é tão amoroso com toda a humanidade terrena, rogou a Mãe Santíssima que continuasse trabalhando por cada um de nós. E pedimos, então, divino amigo, que possa, por meio da sua equipe médica espiritual, fluidificar essas águas, colocando o remédio de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos que somos por esta oportunidade, por cada um de vocês, corações queridos que nos acompanham sempre, nós fechamos e encerramos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. que assim seja, Senhor, que assim seja. Jorge, eu vi depois, mas certamente nossos amigos viram e a equipe espiritual também está atenta. Certamente ele recebeu as energias da espiritualidade amiga e certamente todos nós vibramos por ele ainda que não falássemos o seu nome. Amigos queridos, agradeço de coração a cada um de vocês que esteve aqui com a gente por essa parceria que eu falo não teria razão de ser se não fosse cada um de vocês, queridos do meu coração. e desejo como sempre que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos e que o nosso Mestre Jesus nos proteja, abençoe hoje e sempre. Muita paz, muita luz. Um beijo no coração e até amanhã, gente. Tchau, tchau.